Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida, que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu quero hoje profetizar um dia abençoado, produtivo, alegre, um dia de paz, de renovo, um dia de esperança e fé, especialmente para você que tem passado por momentos difíceis na sua vida. Você que tem enfrentado crises, dificuldades, você que tem encontrado ao longo dos últimos tempos motivos para desanimar, para se entristecer. Eu quero hoje profetizar uma mudança de vida, uma mudança de realidade, de cenário, uma mudança, uma transformação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E agora eu quero que você faça algo concreto para você começar a experimentar uma mudança de vida. Para que você possa ter uma nova vida, você precisa enxergar coisas que hoje você não está vendo, mas você vai enxergar debaixo do poder de Deus. E para isso, dê um passo de fé e materialize esse seu desejo escrevendo agora nos comentários. Senhor, abra meus olhos. Escreva aqui nos comentários essa frase. Senhor, abra meus olhos. Pode colocar aqui também o seu nome, o nome das pessoas queridas para você, porque eu quero adotá-los em oração. Quero orar diariamente por você e pela sua família, pelos seus entes queridos. Mas, para isso, você precisa se inscrever no canal. Clica no botão inscrever-se. Isso mesmo. Clica aí também no sininho e escolha receber todas as notificações. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, Diante do teu altar eu apresento a vida dessa pessoa que colocou aqui o seu nome nos comentários. Essa pessoa que está comigo, que está ouvindo essa palavra. Senhor, eu te peço, estenda a tua poderosa mão sobre esta pessoa agora e derrama as tuas bênçãos sobre ela. Afaste dela todo o mal, toda a sensação ruim. Afaste dela tudo aquilo que tira a paz, a alegria. Afaste dela agora toda a dor, todo o desconforto, toda a distração, Para que assim ela possa se concentrar na palavra de Deus e ser abençoada por essa palavra. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, fale com cada pessoa agora, segundo a sua necessidade. Que cada pessoa ouça, não a minha voz, mas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus ao coração. E assim, que hoje mesmo aconteça uma transformação na vida dessas pessoas. Que o dia de hoje seja marcado por um milagre de Deus na vida de cada pessoa que me ouve. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu farei uma nova oração, colocando todas as áreas da sua vida. Então, fique comigo até o final, tá bom? Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do Livro Digital, os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 11 a 16. Lá está escrito assim, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-o a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Meus amados irmãos e irmãs, algum de vocês consegue vislumbrar, imaginar que cena patética é essa? É uma cena constrangedora, no mínimo, não é? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes, eu gostaria de refletir com você uma pergunta que eu imagino que esteja permeando o imaginário pensamento de muitas pessoas. Qual a razão de tanta gente religiosa, perturbada, oprimida, fracassada, tendo seu casamento destruído, com a casa cheia de conflitos, e sendo fantoches nas mãos de demônios? Por que tem gente que vai à igreja, frequenta os cultos, as celebrações, missas e tudo mais, no entanto, tem uma vida parecida com a do ímpio, daquele que não conhece a Deus? Você já tentou entender isso? Nesse texto que nós vamos refletir aqui, você vai conseguir, pelo menos, compreender o que faz muitas pessoas viverem nessa situação. Esse texto mostra a grande diferença entre ter Jesus e o poder de Deus e ter apenas uma religião. Quais são os personagens dessa história? Paulo, o apóstolo de Cristo, e os filhos de um sacerdote chamado Serva. E aqui, você percebe que os filhos desse sumo sacerdote, eles são chamados de exorcistas ambulantes, porque eles iam para expelir demônios em várias casas, mas o que a gente vê é fracasso na vida deles. E por que é que eles fracassavam? Porque eles só conheciam a religião. Eles nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, não nasceram de novo, portanto, não carregavam a identidade de um discípulo de Cristo e, com isso, não tinham autoridade alguma sobre qualquer coisa espiritual. É por isso que o espírito maligno que possuía aquele homem, aquela pessoa, disse a eles, Então, meus amados irmãos, nós percebemos que, naquela época, já havia falsos profetas, impostores, gente que usava o nome de Jesus, mas não conhecia Jesus. No texto que nós vimos aqui, meus irmãos, você observa Paulo operando maravilhas, milagres pelas mãos de Deus. Por quê? Porque Paulo teve um genuíno encontro com Jesus. Paulo, de fato, nasceu de novo. E Paulo carrega consigo a presença do Espírito Santo de Deus, por isso, tem autoridade. E olha, Paulo, com toda essa autoridade, com todo esse poder de Deus em sua vida, ele passou por lutas, por aflições, e teve situações onde ele não conseguiu fazer o que queria. Tem uma passagem onde ele relata, lá no livro de Timóteo, na carta a Timóteo, que ele precisou deixar um amigo doente em Mileto. Por quê? Porque não é todo momento que Deus cura, que Deus sara. Então, o poder de Deus, ele estava em Paulo, mas não era algo que ele controlava e dizia esse eu vou fazer, aquilo eu vou fazer. Não, porque o poder de Deus, ele também está submetido à vontade de Deus. Tem momentos que Deus não quer resolver de um jeito, porque ele tem uma solução diferente, que às vezes a gente não entende, mas vai ser a melhor. Outra coisa, aqueles filhos do sumo sacerdote, eles eram pessoas que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Eles estavam tentando enganar pessoas. Agora, olha que interessante. No caso daqueles falsos profetas desse texto, o demônio desmascarou eles e os expôs. Mas isso é coisa do passado. Ao longo do tempo, o diabo descobriu que dá mais lucro e vantagem para ele mantê-los escondidos, atuando e enganando dentro das igrejas. Naquela época, os demônios agiram de uma forma. Acabaram expondo aqueles falsos exorcistas e fizeram com que eles passassem vergonha. Mas hoje, eles não os expõem. Pelo contrário, eles os mantêm dentro das igrejas, porque assim conseguem desviar mais pessoas. Por isso, eu e você é que precisamos identificar e descobrir quais são os verdadeiros profetas de Deus para então oferecer a nossa atenção e a nossa credibilidade. Aí você fica se perguntando por que é que muitas pessoas têm sido enganadas? Por que é que muitas pessoas estão sendo presas fáceis nas mãos dos falsos profetas? Porque ouvir os falsos, na maioria das vezes, é mais agradável do que ouvir os verdadeiros profetas. Porque os falsos falam aquilo que você gosta de ouvir, aquilo que você quer ouvir, aquilo que é confortável de se ouvir. E na maioria das vezes, eles pescam as pessoas com algumas revelações só para impressionar. Não serve para nada, mas impressiona. Eles dizem, não, eu revelo agora o anjo que está do teu lado, que cuida de você. Como se eles, de fato, pudessem ter essa capacidade. Aí eles inventam nomes, esse tipo de coisa, e as pessoas ficam atraídas por isso. Aí tem aqueles que querem revelar CPF e RG. Eu não sei qual é a utilidade disso, mas tem gente que fica impressionada com isso. Tem gente que gosta de saber qual é o seu CPF, qual é o seu RG. Aí eles dão glória a Deus, porque alguém adivinhou uma coisa que basta você procurar na internet que você acha com facilidade. Sabe? Tem outros que são, assim, um pouco mais espirituais. Eles revelam crises. Olha, tem uma pessoa me ouvindo aqui que está passando por uma crise conjugal. Agora, esse é o tipo de revelação muito genérica, porque se você tiver ali 100 pessoas te ouvindo, no meio dessas 100, é impossível não ter alguém com problema no casamento. Eu diria para você que eu acho que 80% tem pelo menos algum tipo de problema. É o mesmo daqueles que vão nas igrejas e ali no meio da celebração, a igreja tem lá 200 pessoas. Eles falam, ó, Deus está me revelando 5 pessoas que têm dor de cabeça. No meio de uma igreja com 200 pessoas, você acha que não tem pelo menos umas 20 que têm dor de cabeça? Então, mas essas coisas impressionam as pessoas. E aí as pessoas passam a dar crédito e ouvido a esse tipo de coisa. Se você não quer cair nas garras desses falsos profetas, procure ouvir os profetas de Deus. E sabe quais são as características de um profeta de Deus? A primeira. O profeta de Deus não te aprisiona a ele. Porque essa coisa de profeta que quer dizer que você só vai ter as coisas com ele, você só vai para frente se você ouvir ele, se você... Enfim, são pessoas que querem fazer de você prisioneira, sendo que Cristo te libertou para que você fosse livre. Para que você andasse com as próprias pernas. Então, esses profetas verdadeiros, profetas de Deus, eles promovem a libertação e nunca o aprisionamento de pessoas. Seja lá quem for, padre ou pastor, que fica querendo te aprisionar no curral deles ali, dizendo que a salvação só tem ali e você não pode sair dali para lugar nenhum. Cuidado, cuidado, porque os bons profetas de Deus, eles não agem dessa forma. Eles procuram levar libertação para que as pessoas sejam livres. Uma segunda coisa. Profeta de Deus não cobra por revelação. Sabe? Aliás, a maioria dos profetas de Deus nem fica com essas histórias de revelação. Porque a grande revelação é a Bíblia. Você tendo a Bíblia, você tem luz para caminhar de hoje até o teu último dia. Você não precisa de mais revelações. A Bíblia é suficiente. E por último, os resultados dos bons profetas de Deus são visíveis através dos seus frutos. Você olha para a vida de um profeta de Deus, você percebe uma família que caminha também na direção de Deus. profeta de Deus procura honrar a sua esposa, os seus filhos, procura manter a sua família. Essa coisa de profeta que vive casando e descasando, enfim, não sossega nem no seu relacionamento, muito menos no seu ministério. Cuidado, porque isso aí, pelo menos, é um sinal de que é uma pessoa que não está firme com Deus. Então, eu quero agora apresentar o teu nome e o meu nome em oração diante do altar de Deus para que a gente não caia nessas ciladas dos falsos profetas. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar, eu apresento agora a vida de cada pessoa. Eu coloco diante de ti a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que precisa de uma orientação, de um cuidado, de um pastoreio. E muitas vezes fragilizada, ela deu ouvidos a pessoas maldosas, enganosas, que se aproveitaram da sua fragilidade para poder arrancar ainda mais da vida dessa pessoa. Eu peço, meu Deus, ajude a cada um de nós caminhar nos teus caminhos, ouvir os teus profetas, andar em tua direção. Eu peço, meu Deus, a cura para os enfermos, aqueles que estão desesperados, se valendo de tudo em busca de alívio. Ajuda essas pessoas, meu Deus, cúrias e livres dos maus. Eu peço também a restauração dos casamentos, relacionamentos, das famílias. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, a provisão, especialmente para aqueles que estão desempregados, endividados, em crise financeira. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs. Opera um milagre em suas vidas. E glorifique o teu nome. De forma toda especial, eu apresento agora meus ofertantes. Pessoas bondosas, generosas, que têm se esforçado para semear no reino de Deus. Pessoas, pessoas que têm enviado seus dízimos, votos, ofertas. E assim expressado a sua generosidade e a sua gratidão. A essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos. Responda as suas orações. Que o Senhor traga prosperidade, abundância, fartura na mesa. Que o Senhor livre-os da enfermidade, dos prejuízos, dos assaltos, de acidentes. Livre-os de todo mal. Guarde-os debaixo da tua proteção. Cuida de cada um desses ofertantes, ó Deus, e prospere cada vez mais. Que eles possam crescer. Que eles possam ter abundantes colheitas de bênçãos sobre bênçãos na vida deles. Eu peço também, Senhor, alcança outros. Levante mais ofertantes pessoas que queiram também experimentar as bênçãos da obediência. Da semeadura no reino. Que o Senhor hoje toque no coração dessa pessoa. Para que ela possa, ó Pai, se desprender daquilo que muitas vezes é o que ela mais precisa. Meu Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor faça milagres, provendo recursos como um sinal para que essa pessoa também venha semear no reino de Deus. E assim nos ajudar a abençoar vidas, missionários, aqueles que estão internados nas clínicas de recuperação, as pessoas em necessidade. Que haja mais e mais pessoas parceiras para nos ajudar a alcançar vidas para o teu reino. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã. Se você sentiu um desejo no coração de ser parceiro dessa obra, está aqui o meu WhatsApp. 43 92001 2973 Mande uma mensagem dizendo, quero ser ofertante. Eu vou explicar para você como se faz e vou enviar uma oração para abençoar a sua vida e abrir portas na tua vida. Se você quiser rapidamente fazer a sua entrega através da chave Pix celular, é esse número mesmo. Basta mandar a sua contribuição através dessa chave Pix, que é o mesmo número. 43 92001 2973 E eu desejo que você tenha uma abundante colheita de bênçãos na tua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse que está aparecendo aqui. Ah, lembre-se de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ative as notificações, receber todas. Dá o seu gostei. E que Deus esteja sempre contigo. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.